Caríssimos irmãos e irmãs, paroquianos, filhos de letos, que conosco participam desta Santa Eucaristia por ocasião do primeiro aniversário de nossa paróquia de São José e de minha nomeação como paroco desta dileta comunidade e paróquia. E todos aqueles que nos assistem pela TV Nazaré, caríssimo diácono João, o evangelho que nós acabamos de escutar, Jesus está falando, pregando e ensinando numa sinagoga. E na sinagoga estão aí presentes todos os judeus, os judeus de então presentes a este momento, como tantos quantos de nós presentes aqui nesta igreja de São José. A palavra de Deus incomoda, a palavra de Deus dita também de uma certa profecia, ou de um certo profetismo, da primeira leitura como fala aos Deuteronômios, ela incomoda a todos nós. E ela incomoda até mesmo aquele que é possuído de certas inverdades, ou aquele que é possuído, como diz o evangelho, mesmo que acabamos de escutar, de um espírito imundo. Jesus, ao entrar na sinagoga, e se deparar com esta situação, deste homem possuído, apenas usa de sua autoridade. E a autoridade de Jesus é dizer, cala-te e sai dele. Imediatamente o homem foi sacudido, e deu uns breves gritos, como diz o evangelho, e se retirou dele. Aquele que não está disposto a escutar a palavra do Senhor, realmente sente-se incomodado por ela, como dissera no início da pregação. Agora, o ensinamento novo. Passemos a entender este ensinamento novo de dois modos. Primeiro, porque tal ensinamento acontece exatamente no dia de sábado. Meus irmãos e minhas irmãs, para se fazer o amor, para se praticar a caridade, para se praticar a justiça, não depende de dia nenhum. Todo dia e toda hora é necessária para todos aqueles que amam e como amamos a Deus. E como exercitamos este amor a Deus, não depende do dia. Para os judeus, o sábado até hoje é muito importante. E São Paulo vai nos ensinar que a plenitude da lei é o amor. Portanto, não importam as leis, não importam as normativas dessas leis, mas o que importa necessariamente é a prática da justiça e a prática do amor que nós vivemos. Amados irmãos e irmãs, a primeira leitura apresenta no livro dos Deuteronômios, além do sacerdócio levítico, de que apresenta o livro do Deuteronômio, a segunda lei, apresenta também para nós este profetismo. Profeta é aquele porta-voz de Deus. É aquele que fala no lugar de Deus. Portanto, o profeta, ele não pode inventar. O profeta, como diz a própria leitura, a primeira leitura, ele não pode falar do que ele pensa, mas ele tem que falar o que o Espírito o inspira. E aqui, Jesus, possuidor do Espírito de Deus, com toda a força, ele diz a este homem, cala-te e sai dele. A presença do mal no mundo, ela existe. Há quem diga que não, mas o homem possuído encontra-se dentro da sinagoga e não fora da sinagoga. Queira Deus também que não fiquemos possuídos dentro de sua igreja, mas sejamos possuídos sim do seu Espírito e da sua graça. E o ensinamento novo é exatamente o amor de Deus infundido no coração dos homens que vai dizer a este homem, cala-te e sai dele. É realmente a expressão do amor de Deus a todos eles. que Deus Pai Todo-Poderoso possa neste dia de festa abençoar a todos nós que fazemos, construímos e vivemos nesta paróquia de São José. Ele que nos ajude a amar a igreja de Deus neste início praticamente de nossa festividade. Assim seja. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.